Se você embosta uma planta, a ideia é que você não colocou. Não queres, não queres, não queres. Se eu for, eu não vou poder botar. Vai, porque é, derramenta. Não é mal, não é? É difícil. Quando você embosta uma planta... Você viu que é da hora? Não. Olha, eu não acabei de ver. Sim, sim, sim. Partiu o nome dela. Isso aqui vai ser convertido em cidades sonoras. Oi? E aí vai ter a música. E é isso daí. E até para demonstração para as crianças que a planta são uma das músicas. Ela sente quando você tem que ter contato com ela. Então, esse é o projeto com uma ideia estética, de criação sonora, de âmbito sonoro e de dedulo para as crianças. Esse é um dos procedimentos que o César está oferecendo.